E aí, minhas flores e meus brotos de cerejeira, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje eu decidi responder uma dúvida em um vídeo separado. Eu ia colocar ele ontem lá no de responde, mas eu achei interessante fazer um vídeo só pra isso, porque tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Ei! Quantas vezes eu vou ter que pedir para não pisar no gramado? Saí já da minha calçada. Que revolta da Hatsuki! Nossa! Bom, o comentário que vamos responder é da Milky Clay. Eu acho que é assim que fala. Oi, Jê. Não sei se tem outro app pra eu perguntar isso, mas queria saber de uma coisa. Eu gosto daquele garoto que fica no Palácio de Sakura, mas eu nunca consigo ser o par amoroso dele. Poderia fazer um vídeo ou até mesmo responder aqui mesmo como eu posso fazer pro garoto de roupa preta do palácio ser meu namorado? No caso, aparecer o coração. Bom, três lugares fáceis pra gente conseguir posição do amor é na casa da Gyr e também nos túneis perto da escola. Também podemos conseguir na casa em frente ao parque de diversões. Pra encontrar o mordomo, a gente vai vir aqui em menu e em palácio. É ali que ele fica. Bom, eu estou explicando aqui porque muitas pessoas chegam, são novas no jogo e não sabem aonde encontrar os NPCs. E é aqui, bem desse lado, que a gente encontra o nosso mordomo. O que a gente vai fazer? A gente tem que criar afinidade com ele primeiro. Então, a gente vai vir aqui em Talk, que significa conversar. Vamos, então, apertar Talk novamente. E aqui vão aparecer várias frases. A gente usa sempre a primeira e a segunda frase. Às vezes, a terceira também é um elogio. Só que é confirmado que as duas primeiras frases são elogios. Então, a gente vai usar essas frases para o mordomo criar amizade com a gente. A poção do amor não funciona no mordomo. Em alguns NPCs funciona, nele não funciona. Mas pra mostrar pra vocês como é que dá a poção do amor, primeiro vocês criam essa afinidade com o NPC. Depois vocês apertam em Give e ali vai estar a Love Potion. Aí vocês vão apertar pra dar pro NPC. O nosso NPC mordomo não aceita. Então, qual é a estratégia para estar conquistando o mordomo? A gente vai estar fazendo os elogios e também apertando em Hug, que significa abraço. Então, a gente vai estar abraçando o NPC e também fazendo os elogios. A gente vai fazer tudo isso bem rápido, só que tem que fazer várias e várias vezes pra dar certo. Depois de fazer várias vezes para conferir, você vem em status. E aí quando a relação estiver lover, aí é porque deu certo. Bom, a pessoa que mandou o comentário falou que queria que ficasse o coraçãozinho. Eu não sei se ela quis dizer que são os corações que saem da cabeça da pessoa quando ela tá apaixonada. Ou se é o coraçãozinho que fica ali no canto. Mas eu vou estar mostrando pra vocês como faz. Primeiro nós vamos ir em Menu. Depois em System Setting. Aí a gente vai descendo até encontrar essa opçãozinha. O Mood Effect. A gente vai deixar ela ativada. E aí pronto. O coraçãozinho vai começar a aparecer quando você estiver perto da pessoa que você gosta. Mas como vocês puderam ver, o coração ali no canto não está aparecendo. Então eu fiz alguns testes. Eu salvei o jogo ali em cima em Save. Quando eu entrei de novo, não estava salvo. O amor do mordomo não estava salvo. Então eu acredito que com esse NPC não funciona, não fica salvo. Eu fiz outro teste com o NPC do Ryuji, que fica na nossa sala. Dei a posição do amor pra ele e salvei o jogo. Quando eu entrei novamente, ali estava o coraçãozinho. Ele sim ficou salvo. Então é normal alguns NPCs do jogo salvarem o progresso e outros não. Aproveitando pra esclarecer uma outra dúvida que o pessoal tem. É se dá pra namorar pessoas do mesmo gênero. E sim, dá pra namorar pessoas do mesmo gênero. Dá pra namorar até os animais do jogo, gente. Alguns não vão pegar a poção do amor. Como a Kazui. A Kazui não pega a poção do amor também. Mas só aquele processo de você elogiar, abraçar. Já funciona e já vira o seu lover. Então só pra mostrar pra vocês que funciona também. É isso aí, gente. O vídeo foi esse. Não esqueçam de deixar o like de vocês, que é muito importante pra fortalecer o canal. E também se inscreva aí se você ainda não for inscrito, pra não perder nenhum vídeo. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.